e salve salve amigos do debate pronto estamos aí para mais um giro de notícias dessa vez sobre o flamengo o melão malvadão e mais antes disso queria pedir a vocês para ir clicar lá na no nosso canal no youtube curtir nossa página se inscrever lá tá em vermelho inscreva-se clica lá inscreva-se ative o sininho para receber nossos vídeos assim assim que foram postados sempre sempre tá atualizado aí das notícias do seu do seu time hoje vamos falar de flamengo aí que parece que o goleiro diego alves entrar em rota de colisão com o técnico com a comissão técnica do técnico paulo souza diego alves que está no flamengo desde junho de 2017 parece que nem tem tido muito espaço aí com o paulo souza não teve muito espaço está fora dos planos do treinador hoje foi anunciado logo cedo que o treinador não aproveitará para para a temporada é aproveitando o hugo mas que vem com algumas falhas também nervosismo não passa segurança para a zaga nem para torcida nem para nem para ele ele mesmo nesse momento talvez não seja mal goleiro mas precisa de uma um treinamento de uma rodagem de alguma coisa mas o flamengo vai emergencialmente atrás de um goleiro paulo souza espina vai atrás de um goleiro e o mais certo aí que o mais certo que se fala nesse momento na na gávea é o nome do goleiro santos do atlético paranaense parece que agora vai com tudo essa pedida aí do técnico paulo souza que as contratações que apareceram foram não foram a pedidos dele foram oportunidades que foram acontecendo como aconteceu ontem do menino a irton ala irton lateral também joga ali pela esquerda é posição que vai adaptar o menino everton ribeiro e apareceu oportunidade aí flamengo mais um contrato com a irton até dezembro desse ano aí tu vem aí no espartamos do esparta-moscou da rússia bom jogador nas bases do fluminense ali do mil de xerém ali parece que o flamengo precisa de bastante jogador depois vai ter uma sequência de jogos aí depois desse longo descanso aí muito grande a partir de a partir de amanhã o flamengo já começa a jogar amanhã contra o fluminense sábado contra o fluminense novamente pela final do campeonato estadual cariocão também não joga essa final contra o fusão e o flamengo logo na terça vai já no domingo já já se prepara já já faz a final e já parte para o para jogar contra o esporte no peru lá lá no no peru lá em lima e o flamengo vai vai com tudo aí agora o cara também atrás de goleiro a partir do momento que digo alves passa a ser descartado o flamengo não tem bom o um goleiro altura no banco do diego alves jogo alves que vinha sofrendo com lesões quando entrou com o paulo souza foi teve duas falhas aí foi contra o resenho de empate de dois a dois e parece que o treinador não tem gostado também da postura dele também achei o diego já nesse nesse tempo aí que ele tem ficado aí com o paulo souza um pouco quieto ele que é um jogador de personalidade e um pouco forte aí sempre foi dito aí pelas renovações dele aí são sempre um pouco demoradas aí e teve colisão também em 2018 final de 2018 aí já com dorival júnior que era que ia ficar com o terino mas teve esse colisão aí a diretoria bafou houve até um gesto de ele pedir desculpa mas acabou que era final de ano era final de temporada e entramos em 2019 foi tudo foi tudo maravilhoso tudo foi esquecido mas ele chegou até ano passado uma uma um desentendimento preparador de goleiros antigo do Flamengo Flamengo que agora não sei o nome depois eu até passo para vocês aí esqueci o nome do preparador que ele teve problemas aí nas renovações dele também sempre são um pouco demoradas aí é mas o Diego Alves parece que vai eu vai deve ir ao mercado não sei se alguém aqui no Brasil no momento tem dinheiro para pagar o que o Flamengo paga ele como goleiro que fontes dizem que não são não é pouco que ele ganha aí ele teria que abrir mão de alguns valores o Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil junto ao Atlético e Palmeiras o que mais teria condições de ficar com o Diego aí e ambos estão já com seus goleiros já fixados e Flamengo vai agora aí amanhã para essa final contra o primeiro jogo da final amanhã Maracanã às 9 e 30 contra o Fluminense como eu já disse e vai sábado finaliza aí a Fergie ainda não oficializou o horário para sábado não sei se lançou agora procurei e não achei o horário de sábado do jogo é a como sempre é desorganizada já era para ter esse horário sido definido pois muitas pessoas se pautam em cima disso trabalham com isso querem ver o jogo querem trabalho e querem ver o jogo ver se dá tempo se não dá para comprar ingresso mas o Fergie é que nós já conhecemos aí mas pedi vocês aí para agradecer vocês aí precisar agradecer para assistir mais esse giro de notícias pedi obrigado a vocês aí e pedi vocês para se inscrever lá no canal ativar lá o sininho e deixar o comentário de vocês aí pode deixar aí pode deixar o comentário se é positivo negativo seja qual for a gente vai tentar se for negativo tentaremos melhorar se o positivo agradeceremos entendeu pedi obrigado a vocês aí e uma boa tarde para vocês e aí e aí